Quanto foi que você deu o teu primeiro beijo grego? O teu primeiro beijo grego? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu queria que você contasse pra galera. Na verdade, inclusive, eu já cheguei a ser campeão de aula. Beijo grego. O que você acha de diferenciar hoje o cara que é peso em relação aos patrocinadores? O cara foi bem sucedido sem os patrocinadores. O que você acha que na tua cabeça, que de vez que conseguiu ganhar mais dinheiro, faz uma vez na coisa que você fazia? Hoje, o cara que tá no vídeo, ele quer ser emocionante no meio, famoso. Você acredita que o cara consegue fazer isso sem tentar um tudo ou sem ter um Instagram? Como é que? Quando na tua vida que entrou a academia, como é que isso influenciou que você acertou o cara bem sucedido em seu olho? Em que momento que aconteceu isso? Como é que foi essa coisa? A academia sempre foi o teu trabalho ou você tem que ter um outro emprego? Tipo assim, como foi que foi o teu emprego? Tá vendo? Cara, na sua opinião, o cara que tá no vídeo hoje, O que é que ele precisa fazer com a primeira atitude que ele tem que ter se ele quiser ser um atleta reconhecido hoje? Quanto ganha em média hoje, um cara que tem essas coisas básicas? Fala família! Hoje eu tô com esse cara que é pesado demais, um vídeo pra caramba! E nós vamos dar um papo pra vocês hoje aqui, Marcão. Vai ter um papo pra galera, um papo bem pessoal, assim, pra... Eu falei pro Marcão, que fora das ganhas até, que Marcão tem uma coisa muito legal, né? Ele tá velha de esfora, ele é ússeo, o cara é gigante, mas ele sempre foi educado comigo, sempre foi humilde. E ele tem algo muito diferente da maioria, o carisma é uma foda de sério. Tanto é que todo mundo conhece no Brasil inteiro aí pelo bordão dele, o resultado tá dando. Então, vamos ver o cara, vou fazer algumas perguntas, assim, direto ao ponto, pra de repente motivar quem tá vendo esse vídeo. De repente, o cara tá vendo que quer ser atleta, mas ele não tem patrocínio, nem começou a competir. Eu queria conversar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre a tua vida pessoal também. Pois é, eu sou, né, Marcão Joggernaut, o pessoal deve me conhecer como Joggernaut, ou agora, né, após o último campeonato, como craques. É, agora é espartano que fala. É, é espartano. É de um jogo, né, de videogame. É, o pessoal tava falando que eu tava parecido, né, que eu raspei a cabeça, tava com uma barra grande, tava parecido com ele. Aí eu resolvi no campeonato, que foi, né, o meu retorno, devido a minha lesão, eu fiz a maquiagem no rosto e peguei um capacete e uma lança de espartano. E fiz uma apresentação no último campeonato de Kratos e de espartano ao mesmo tempo. Fala do nisso, eu queria abrir pra você uma coisa bem legal. Você chegou que horas hoje no Brasil, bem-vindo, você chegou aqui? Cheguei agora há pouco. Agora há pouco. É, porque eu cheguei, aí como eu viajei fora do país, eu resolvi primeiro coisa a fazer, um exame, né, um teste de boletim. Eu negativo. Show de bola. Tranquilo aqui. E é legal falar isso porque, Marcão, esse pessoal olha de fora e vê assim, pô, Marcão, o cara é gigante, lá, tá bem pra caramba, e é playboy, é marrento, e aí a gente vê que bate esse papo, pô, Marcão, cara, ele fechou altas horas, acabou de vir de uma competição, tá me recebendo aqui na casa dele, na academia dele, a gente vai ter um papo. Que talvez, uma palavra que o Marco vai falar hoje aqui, abra seus olhos, tira a venda dos seus olhos, e talvez mude a sua vida, cara, mude a vida da sua esposa, do seu marido, da sua família, do seu filho. Então, presta bem atenção no papo que a gente vai ter hoje aqui. Se você tiver alguma dúvida, volta atrás, se você ficou com dúvida, não conseguiu entender, vai no Instagram do Marcão, chama aí, manda direct, incomoda o Marcão lá, pode ficar à vontade, eu sempre falo com o pessoal, às vezes o pessoal me manda direct. Não, você me respondeu pra aí, eu tento, na medida do possível, responder todo mundo. Eu, pelo menos, é alguma coisa minha. Eu não consigo abrir o Instagram, pode ter lá, 200 direct, eu vou um por um, nem que seja pra falar assim, beleza, valeu, ok, nem que for uma palavrinha que eu respondo. Pelo menos, todos. Eu não consigo, o que é importante, meu amigo, você é um atleta de ponta aí, você trabalhou a vida inteira, o cara trabalha a vida inteira pra ter o reconhecimento do trabalho. E quando você tem o reconhecimento, o cara não tem essa, tira, o que seja, 15, meia hora por dia pra responder essa galera, isso diferencia, de repente, você, de muitos caras que tiveram de mercado. Inclusive, vamos aproveitar a gente na primeira pergunta. Irmão, de acordo com o teu conhecimento, eu sei que você é um cara com vários patrocínios, várias marcas que interessa em você, e eu acredito que seja muito claro, pela tua qualidade, técnica, mas eu acho que o que se sobrepõe a tudo que te diferencia da maioria é o teu carisma, né. Eu consigo dizer que, quando a gente vai pegar uma mulher, quando a gente vai procurar um emprego, qualquer coisa que a gente faz, o carisma é importante, a ousadia é importante. E outra coisa, quando você tem um bom nome no mercado, quando você é bem visto pelas pessoas, muitas vezes, quando você vai chegar pra uma reunião de negócio, você acha que não, né, ou uma mulher, não faz, parece que eu tenho que pegar a mulher. Você vai chegar, você acha que é a pessoa que a gente conhece, mas como a gente tem nos redes sociais hoje, todo mundo sabe a nossa vida, às vezes você não precisa nem abrir a boca, você chega lá e atua a reputação. Porque as pessoas falam de você, já fez um negócio pra você, só é esse não negócio. Então, eu queria esse teste aqui pra quem tá vendo o vídeo, uma dica, cara, por exemplo, tem uma galera que me procura, porque como eu falo aqui esse negócio de marketing, de vendas, e você tem uma boa apresentação, eu falo pras pessoas, cara, antes de querer patrocínio, compete, você provavelmente, quando competiu toda vez, você vai ter um tipo de patrocínio. Não. E eu queria que você contasse pra galera. Na verdade, inclusive, eu já, eu cheguei a ser campeão mundial e não tinha patrocínio, fui campeão mundial sem ter patrocínio. Quem me ajudou foi minha família e alguns amigos, né, que me ajudaram a conseguir ir, porque era uma viagem muito cara, né, e lá, é, foi na Europa, então, o dinheiro, e não só viagem, né, irmão, porque eu já competi, eu sei como é que é, você paga a viagem, a minha preparação, é, você tem ideia de quanto que você gastou, nesse momento que você não tinha patrocínio, não tô falando sobre a viagem, eu tô falando no contexto geral, pô, as paradinhas que a gente toma, é, suplementação, é, vai, é, muito dinheiro. Dá tranquilo pra comprar um carro popular, é, você pegar, porque a preparação, eu gosto de falar pra galera, a preparação, ela não é só aquele tempinho antes da competição, a preparação é o ano inteiro, o ano inteiro, ou seja, desde a época que você tá tentando ganhar peso, desde a época que você tá depois secando, é tudo, então, igual agora, quando que vai ser o próximo campeonato, quando você começa a sua próxima preparação? Eu já comecei, já. Acabou o campeonato, eu já tô iniciando a preparação pro próximo, porque é o ano inteiro. Então, se você for analisar, né, dessa forma, a sua preparação, o ano inteiro, é muito dinheiro. Você vai gastar. Dá, realmente, como você falou, talvez pra comprar até um carro, claro. Caraca, porque a galera de Polipestan, tomou umas paradinhas no palco e competiu. A galera que não conhece, né, por trás, não sabe do... Pois é, que é o seu tempo, né, eles acham que é só aquele mês, um mês, dois meses antes que... Fazer o cutting, ele vai subir e tá pronto, né. Não é, é um ano e isso é muito mais. Mas eu também gosto de frisar, né, pra galera que é o meu estilo de vida. Então, não é, eu não vou considerar gasto pra competir o que eu tomo, o que eu como, o que eu treino, o que eu gasto pra suplementação. Por quê? Treino, competindo ou não, seria algo que eu já ia gastar. A pessoa fala assim, ó, eu não vou parar de competir, não vou competir mais. Eu iria ter o mesmo gasto. Eu não ia parar de treinar, não ia parar de tomar suplemento, não ia parar de... Mas o que eu faço hoje é esse tipo de vida. Sim. Isso é legal, sabe por quê, Martão? Eu falo muito sobre isso, cara, pra... E eu sou a prova-viva disso, cara. Eu trabalhei pontos na música e, no final, eu tava com um contrato com a Warner, com uma atora, com um empresário. E eu me dei conta de uma coisa, eu fazia tudo o que eu fazia só com o dinheiro. Eu não fazia mais pra mim. E hoje, você fazia tudo o que eu faço com a Warner. E se eu não competisse, eu pensei que não tivesse o dinheiro, porque um ano saia do mesmo dinheiro, também não fome. E isso é muito legal, cara, porque esse cara que tá no vídeo de festa, o cara não não se ganha dinheiro de qualquer jeito, não se ganha dinheiro de qualquer jeito, e o cara faz um monte de coisa que eu não deveria fazer. E eu até entendo, porque às vezes o cara se dá conta que ele precisa ser bem-sucedido, e até a gente tem alguma coisa que isso se diz ali, a gente aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de dizer que, pô, o Marcão é... troquei de carro, tem até vergonha de mostrar, né? Pô, eu vou dizer que eu tô me exibindo. Eu acho que a gente tem mesmo que exibir, um lado positivo, certo, um lado negativo, é exato, o que a gente tem com essas conquistas que a gente tem, como o campeonato, o shape, o carro, a mulher que a gente tem, porque a gente tem que motivar as outras pessoas. Quando a gente vai em outro país, Estados Unidos, por exemplo, você sai na rua com um carrão, com um shape, o pessoal para pra... Pô, para a gente tirar foto com você. Não, eu fui agora mesmo, como você falou. Cheguei de viagem, lá no... eu tava em conta câmera, porra, toda hora eu me parava, me confundiram com o computador de MMA, com o seu... Mas sempre eu me parava pra falar, pô, tá forte, tem um cheiro e tal. Até o pessoal mesmo do hotel pediu o WhatsApp, me passou o WhatsApp, me fala o que que você... o que eu posso estar tomando pra também ficar mais forte. E legal, essa cultura de... parece que aqui no Brasil, infelizmente, claro, pra mim todo mundo, mas por exemplo, eu consigo dar um exemplo bem legal, quando o Ike Batista foi preso. Muita galera do nosso... Ah, ó, o rico é esse que... lá, ó, bem feito. Cara, se você quer ser rico, primeiro, aceita o que você quer ser, porque eu não tenho dinheiro. Eu sei que... O cara que diz que não, que dinheiro não traz felicidade, ou que dinheiro é ruim, é porque ele nunca teve, como eu, por exemplo, mamãe, 15 anos eu tinha, teve uma... O cara nunca passou fome pra dizer que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não... só o dinheiro não traz, mas sem dinheiro você não consegue, você não consegue fazer as coisas que você gosta. É verdade. Inclusive, agora eu fiz uma pergunta bem legal, se ele foi campeão mundial sem ter patrocínio, hoje você tem um monte de empresas que acreditam em você. O que que você acha que te diferencia hoje do cara que é bem cedido em relação aos patrocínios de campeonato, do cara que foi bem cedido sem os patrocínios? Ah, eu acho o seguinte, de qualquer forma, eu não tinha patrocínio, mas graças a Deus eu tive minha família, amigos, que acreditavam em mim e me ajudavam. Então, assim, eu acho que o mérito é... Não posso falar que o cara que não tinha patrocínio tem mais mérito do que o que tem patrocínio. Sim, mas o que eu quis dizer é você hoje, a cabeça que você tem, pô, você tem um monte de patrocínio, e antes você conseguiu ser campeão sem ter. Ou seja, se o cara que tá vendo esse vídeo, eu sempre digo, né, o cara que falou assim, ah, eu quero subir no Q&A e me ajudaram a conseguir patrocínio. Cara, se o cara que subiu o campeonato, mas assim, você tem que subir e ganhou, né? Ou seja, você tem os dois cases de sucesso. O que que você acha que me deu na tua cabeça que te fez conseguir ganhar mais dinheiro? Faz na mesma coisa que você fazia antes. Ah, eu acho que foi a questão mesmo de... Por exemplo, vou dar uma pergunta bem direta. Você acha que o tronféu, lá no seu instante, sempre tem um diálogo. Isso, de alguma forma, garante que você vai ter sucesso financeiro? Não tô falando de reconhecimento financeiro. Garante, não. Eu gosto de falar com o pessoal, o troféu me trouxe o quê? O reconhecimento de pessoas que falam, pô, cara, não como não. Eu quero treinar com ele, eu quero treinar na academia dele. E vim me procurar pra isso. Mas o troféu mesmo em si, tipo assim, eu com o troféu ou não, eu sou a mesma pessoa, tenho o mesmo conhecimento e poderia atrair pessoas de outra forma. Perfeito. E agora, a gente passa a outra pergunta que eu fiz agora. A gente tá bem fora das câmeras conversando, sempre tem um assunto muito legal. Se você enfiar, é o que a galera não entende às vezes. Então, a gente tem a cabeça mais fechada pro marketing. Sim. É de que a gente, pra ter um reconhecimento, a gente precisa o quê? Chamar a atenção das pessoas. A gente tem que ter atras. Por isso que no Big Brother é bribe, putaria, novela, nenhuma coisa. Porque atrai a atenção das pessoas, e com a atenção você pode fazer o que você quiser. Quando que você descobriu, quando que você acordou e falou, cara, eu posso fazer isso? Ou, por exemplo, ou você faz isso de forma automática, que foi acontecendo com ele? Bom, eu vou falar a verdade. Eu fui bem incentivado até pelo Tito Alegre mesmo. Ele veio fazer um vídeo comigo, gravou. Eu vi que aquilo ali, tipo assim, achei bacana, entendeu? A questão de fazer vídeo, aparecer no YouTube. Ele postou o vídeo, ele já era, né, mais conhecido, mais conhecido. Então, o vídeo teve bastante visualização. Muita gente me procurou. Ah, você quer o Marcão, não sei o quê. Então, eu vi que aquilo ali, se eu começasse a fazer a mesma coisa, aquilo ali poderia me trazer frutos, né, outros frutos. Seja de patrocínio, de reconhecimento, de mídia, seja lá o que for, eu vi que fazendo aquilo ali eu consegui ver. Legal, você acabou de falar uma coisa aqui, eu e o Lércio de novo, inclusive no vídeo, você não viu, tá aí na descrição que você tem que ver. Hoje em dia, não só o atleta, mas o atleta, que todo profissional, vamos dizer, todo profissional, ele tem que ter, se ele quer trabalhar em escala de dinheiro, dinheiro maior, ele tem que ter uma rede social ativa. e tem que entender, na verdade, como atrair essas pessoas. O cara que não tem o Instagram hoje, ele tem lá, você tem que ter uma rede social ativa, você posta bastante, se interage com a galera, você responde a galera no direct, isso a gente diferencia de muitos. Você acredita que hoje, nos dias de hoje, o cara que tá no vídeo, ele quer ser, na verdade, o cara quer ser um atleta reconhecido. Muitas vezes tem um cara que quer ganhar, ele quer ser reconhecido no meio, famoso. Você acredita que o cara consegue fazer isso sem ter um canal no YouTube, ou sem ter um Instagram? Não. Tem que ter o... Os dois seria melhor. Tem que ter o Instagram e o canal no YouTube. E você tem que ter a noção de que não é também da noite pro dia. Ah, vou fazer um canal no YouTube aqui, daqui seis meses eu já tô com cem mil inscritos, e não é da noite pro dia, né? Tanto é que o meu canal tá indo pra dois anos, e eu tô quase batendo cem mil inscritos no canal. Vou bater na galera, é que se inscreve, e é muito bom teu conteúdo, irmão. Eu comecei consumindo teu conteúdo. Você fala as coisas de uma forma, a gente não ouve em outros canais. Isso que eu acho que é o que diferencia do meu canal. É, eu gosto de ser bem simples, porque você fala, vamos dizer assim, você fala a linguagem do povo. O povo quer ouvir. Você não fica naquela coisinha, tentando mostrar que você é, que eu tenho conhecimento. Não, eu tô mostrando meu conhecimento prático, e, né, tipo, sim, da forma mais simples possível. Isso é legal pra quê? O que acontece quando a gente vai num médico, por exemplo, ou num advogado, e o cara começa com uma linguagem muito técnica, você vai num médico, consulta com um cara, chega em casa e fala, e a tua família, tua esposa, e, amor, o que você tem? Eu não entendi, falou que é um técnico, eu não entendi. E isso que é legal. Eu acho que o cara é gênio quando ele consegue explicar algo técnico de maneira simples, que qualquer criança de 15 anos possa querer entender. Sim. Aí, tipo, a gente olha os teus vídeos e a gente consegue entender. E a gente sabe que, hoje em dia, o público tá cada vez mais novo. Mais jovem, é verdade, cara. Os jovens estão aderindo, estão aderindo, né, a questão ainda de treinar, de musculação, de querer ficar forte, de querer competir, cada vez mais. E ele é claro que você fala isso, porque eu ia falar justamente sobre isso. Como é que, quando na tua vida que entrou a academia, e como é que isso influenciou, você ia ser o cara bem estímulo, que você é oi? Em que momento que aconteceu isso? Como é que foi isso que aconteceu? Ó, academia mesmo, eu comecei com 15 para 16 anos. Na época, ainda era aquela coisa assim, não, você tá muito novo, não pode ir pra academia. Então, eu comecei fazendo em casa. E aí, quando eu fiz 16 anos, minha mãe falou assim, não, vamos fazer o seguinte? Porque ela me via lá, tipo, olhando as portas, fazendo parada. Não, esse negócio não tá certo. Vamos fazer o seguinte, vou te matrimular na academia, que lá, pelo menos, vai ter um instrutor pra te guiar, pra te falar se você tá fazendo o que tá certo, errado, pra te orientar. Aí, a partir disso aí, eu comecei a ter interesse na musculação. Vamos, posso dizer que eu descobri alguma coisa que eu era bom, né? E é um que não é um esporte. E aí, acabei fazendo amizade com os instrutores. Aí, eu comecei até a pegar com eles, né? Vamos dizer assim, estudar com eles. Sempre fui interessado. O cara montava assim, mas por que você fez uma ficha assim? Por que tem que fazer a dieta assim? Já era curioso ou não? Sim, fui curioso. Porque era uma coisa que me interessava. Então, eu corri atrás de aprender pra não depender dos outros. Que legal. Porque pra tudo que você tem, ah, depende do instrutor te passar uma ficha, depende do... O nutricionista pode passar uma dieta, depende do... Tudo que você dependia dos outros. Eu falei, não, vou aprender que aí eu mesmo consigo, né, seguir no meu caminho. Sim, sim. Ou, no meu caso também aconteceu muito, você errar pra aprender que é errado e começar a acertar. Mas, né, isso aí custa, vamos dizer assim, um tempo que se você já começar entendendo e aprendendo desde o início pra não ficar errando, pra, né, aprender com o erro. Claro. Por isso que eu acho legal a gente falar sobre isso, né, Cam? Porque eu costumo dizer que a gente aqui no YouTube, se eu não tivesse quase um canal, a gente tem papel muitas vezes de fazer na vida aquele cara que tá com um vídeo lá que o pai dele não fez pra ele. O pai dele não falou pra ele. Ou o irmão mais velho não falou. Porque, assim... Ou, às vezes, até ele mesmo não procurou. Não procurou. Porque tem muito disso. A galera me procura, pô, meu pai não me apoia, meu pai não me ajuda. Eles falam, pô, tira coisa da minha família. Cara, são super abençoados porque o pai dele não tem. O pai da família. E eu gosto de dizer, cara, se você não tem apoio a tua família, é muito legal você ter acidente na tua cabeça. Se você não tem apoio a tua família, você tem que ir pra cima e fazer mesmo sem apoio a tua família. Porque esse sonho é teu. Se é isso, hein? Então, como é que você vai fazer a tua família que te dá em você se você não dá exemplo de que aquilo vai dar certo? Vai dar certo no caminho. E até, vamos dizer assim, se você mesmo não acredita. É. Exatamente. Você primeiro tem que acreditar pra recorrer atrás. Academia sempre foi o teu trabalho ou você teve um outro emprego? Tipo assim, qual foi o teu emprego na vida? Bom, emprego, emprego mesmo assim, de carteira assinada e tal, sem ser bico, foi a academia. E vi com o que isso fez. Qual foi o... Você fez uma coisa fora da curva? Não, não. Não. Já fiz segurança de festa. Segurança de balcão. Dá uma hora. É, tem que ser grande, né? Mas foi assim, o primeiro mesmo foi a academia. E desde sempre, coisas ligadas com a academia que eu faço. Seja vendendo suplemento, né? Você vendeu suplemento também? Você tinha óleo, você vendia óleo. O que eu faço? Olha pra você ver. eu precisava comprar pra mim. Então, eu pegava com a galera da academia, anotava o pedido de todo mundo, ia lá, comprava, o cara me dava um desconto, o desconto que eu ganhava, eu pegava o suplemento pra mim. Aí, eu voltava pra academia, distribuía o suplemento na academia e o meu saía de graça. Então, na verdade, eu não vendia suplemento pra ganhar dinheiro. Eu vendia suplemento pra poder ter o meu. Que legal isso aí, cara, é um problema. Porque na época, como você falou, eu sou mais ou menos burro, na minha época, era mãe achando que o suplemento era bomba. Então, assim, ela não me dava dinheiro pra ficar comprando muito suplemento. Mas você queria, você pôr lá, e de um jeito, isso que é o mais legal. Sim, sim. Corri atrás. Não tem vitimismo. Ah, eu vou ter. Corri atrás. É muito legal de falar isso, porque a galera sempre coloca a culpa em algo que ela não tem. Só que você não vai ter quando você não fizer, não adianta. não levantar e correr atrás. Eu quero criar um cara no YouTube, cara, qual o câmera e qual o link que eu compro. Cara, começa com o que você tem. Até você ter mais pra fazer melhor ainda, senão você nunca vai ter. Que foi o que eu fiz. Foi o que você fez. eu gravava com o celular, nem tripé eu tinha. Eu pegava umas borrachinhas que eu tenho, prendia o celular nelas, pra ele ficar injetado. Tanto é que se você pegar o primeiro, o segundo vídeo meu, imagem muito ruim, e eu esqueci de desligar a internet. Então, no meio do vídeo, fica a ventrã. barulhinho de desligar. Eu postei do mesmo lugar, né? Eu tentei aproveitar, na hora de editar, quando eu escutava o barulhinho, eu subia o meu Instagram. Eu tentei aproveitar o barulhinho lá pra... Mas mesmo assim, foram vários, né? Quando teve como eu encaixar em todos os barulhinhos que deu. Isso é muito legal, porque toda pessoa que a gente conversa tem resultado de uma raia mais específica. Ela, no meio da vida, ela não conseguiu o curso de baixo. E ela entendeu que a desculpa não me levava a tua querida. Agora sempre se deu, cara. Tem uma história bem legal. Eu até gravei um vídeo que não sei no canal ainda vai sair depois disso no marcando. Se não, é lá. Primeira academia que eu fiz também veio com 16 anos. E eu não tinha dinheiro na academia. Eu queria muito fazer academia, também meus pais não entendiam, etc. Eu cheguei todo na academia e falei cara, se eu empato a academia, empato a tua tia, eu posso treinar? Porque eu era muito, cara. Daí o cara falou assim, pode. Aí me deu a vassoura no balde falando que eu lhe peito na academia. Aí ele falou assim, cara, se você não está mais limpa da academia, eu tenho a vassoura. Porque eles gostavam realmente aqui. E é assim que eu comecei. Porque eu podia ficar em casa reclamando. Não, de que eu tiver dinheiro, eu faço isso aí. E você vê que muita gente às vezes vem, pede para você, me ajuda aí, eu preciso de... Sabe? Você vê que a galera às vezes está muito esperando as coisas acontecerem, e a gente correr atrás. E fazer acontecer. Fazer acontecer. Antes de pedir, né? Por exemplo, você... Pô, Marcão, eu quero um patrocínio na tua academia, eu quero treinar aqui, etc. Pô, chega para o Marcão, para o empresário, quem diz o que você quer. Primeiro, mostra para a pessoa que está com vontade, mostra os resultados. Tipos, cara, se você é para a empresa, ele dizia assim, olha, eu vou tirar X resultados, e depois eu tiro esses resultados para não ler nenhum mal de negócio. Porque daí você vai se comprometer em gerar resultados. Não tem empresa, não tem empresa nenhuma, que olhe para a pessoa e contrate você pela sua carinha bonitinha. Não, a empresa precisa dinheiro, lucro, retorno. Toda empresa é assim, precisa sobreviver. Então, se ela olhar para o Marcão hoje, o Marcão vai dar lucro, ela contrata. Se ela vê que o Tomburo dá mais lucro, ela vai dar um Tomburo. Não importa. Ele é legal falar o Tomburo, a galera critica bastante Tomburo, mas o cara tem retorno, o cara tem muito tempo, ele trabalha, muito focado no trabalho. E queira ou não, ele ajudou muito o esporte, porque ele trouxe muita gente para... Nem treinar, assim, né? Sim, sim. Nem fazia academia. E apesar de ser, né? Gostou muito criticado e tal, muita gente fala mal e... Hoje ele, na verdade, é um empresário, né? Ele não... Tanto é que você vê... Para ele ficar no shake e tal, não vive o esporte. Ele faz realmente aqueles projetos de 120 times e tal. Só que isso aí funciona por quê? A maioria da galera quer ter o shake, mas não quer também abdicar... De pagar o preço. Exatamente. É, que é o... Dos 30 dias, 90 dias, 120 dias. Que é... É só o terror resultado naquela... Ok? Curto período ali. E que foi o que o Togo mostrou para a galera, né? Que foi mais ou menos isso. Aí a câmera desligou, eu já aproveitei, voltei para o segundo bloco, vestido no manto sagrado. E nós vamos passar umas perguntas agora, brincabulosas para o Marcão. Marcão, você que você é um cara de gente boa, você vai responder se você quiser respeitar e você não responde. Não vai por aquilo, né? Não vai por aquilo, né? Não vai por aquilo, né? Marcão? Cara, na sua opinião, o cara que está vendo o vídeo hoje aqui, o que ele precisa fazer, qual a primeira atitude que ele tem que ter se ele quiser ser um atleta reconhecido hoje na mídia? Bom, ele tem que primeiro ser um atleta. Não adianta os esportes. Sim, sim. Não adianta o cara falar, ah, eu quero ser atleta. Aí você vai ver o cara está do céu na balada, bebe, fuma, não gosta de fazer dieta. Não faz nada que um atleta faz. Então, primeiramente, ele tem que ser realmente quero ser um atleta. Então, tenha uma vida de atleta. Primeira coisa. Ser antes de ter, né? Exatamente. O pessoal de busca, não, eu quero ser um atleta. Eu quero ser um atleta reconhecido. O que eu preciso fazer? Bom, primeiro, você tem que ser um atleta. Bom, você quer ser uma coisa sem ser aquela coisa. Tem que primeiro acreditar, e ser um atleta mesmo. Então, às vezes, muita gente quer já o sucesso, mas ele quer que o sucesso caia no colo dele. Então, o cara tem que correr atrás. E aí, a primeira coisa que ele tem que ser é ser o atleta. Tem que ter a vida de atleta. Aí, ele pode começar a pensar em como ganhar a mídia com a milaninha. Aí, vai, o Gosto falou, mexer no Instagram, pode fazer uma postagem, deixar o Instagram sempre ativo, é canal no YouTube, eu, por exemplo, posto pelo menos um vídeo toda semana. Na minha preparação agora, postei vídeo todos os dias. Foram 12 dias seguidos, 12 vídeos seguidos. Um vídeo atrás do outro, todo dia postando. Então, assim, são coisas que faz você dar aquela... e você começou com o celular. E comecei com o celular. Depois que eu fui crescendo, aí eu fui melhor... E o meu celular nem era bom. Era um celular simples. Simples. Do que é mais simples mesmo. Eu nunca fui de... De ter... Sabe, tem que ter um iPhone, tem que ter... Hoje eu tenho um celular melhor porque eu faço ainda gravações com ele. Então, eu preciso de um celular bom pra fazer relógio, fazer essas coisas. Mas na época, eu nunca tive esse negócio de, tem que ter um celular bom, tem que ter um relógio, não sei o quê. Nunca fui de... De ter, né? Esse tipo de coisa. O legal é que, se fosse, putz, hoje eu tenho, mas antes de ter, você foi, né? Você é, você viveu, você não esperou ter pra fazer. Exatamente. O pessoal fala muito disso, não, vou te dar um iPhone e eu vou começar a gravar. Você vai ter, você é louco. Caso, não vai ter o iPhone, você não vai ter o iPhone, se não começar logo. Exatamente. Né? O pessoal fala, quando que é a melhor época pra começar a academia? Quanto que é a melhor época pra começar a estudar? Hoje? Agora? Ontem, eu digo, cinco anos atrás, é a melodia. Desde hoje. Desde hoje, desde bom. Sim. Para mim, os cinco anos atrás, tem que demorar tempo, né? É porque eu penso, quando eu falo, o pessoal acha que é fácil e que é tipo assim, ah, eu quero, vai cair no colo. Você não correr atrás. As coisas não acontecem. As coisas não tem. Eu tive que fazer uma pergunta, mas aqui é bem pessoal. você não precisa falar da tua vida, você pode falar do cenário, do cenário hoje, bodybuilder, né? Quanto hoje ganha, em média, um atleta? Do teu nível, assim, talvez do teu nível não, um pouco mais abaixo. Um cara que compete, mas um cara que realmente, eu digo, ele não avisa só o troféu, ele avisa, ganha a mídia, ele avisa, ele avisa, ele vai lá no YouTube, ele vai no Instagram. Quanto ganha, em média, hoje, um cara que tem essas coisas básicas? Ah, essa aí é bem difícil de responder, porque isso aí também vai variar muito, né? De pessoa a pessoa, né? De o quão conhecido a pessoa já é, como que ele movimenta as redes sociais dele. Porque, na verdade, o esporte em si, você ser bodybuilder, você gasta mais do que você ganha. É verdade. Isso aí você pode ter certeza. o gasto em, eu tenho que ter um, né? Eu tenho que ter igual, eu tenho que ir à academia, você tem que correr atrás de fazer o dinheiro. Se você ficar esperando ganhar dinheiro com o esporte, é muito difícil. O ponto no dedo aqui, quantos que vivem só o esporte? Sim. No caso, vamos dar um exemplo aqui, cara, de um atleta marketeiro, negocio com o atleta marketeiro é o bom pra empresa. E você acha que um atleta num nível, assim, alta cética, alta performance, ele consegue ganhar mais do que um cara de CRT, por exemplo, consegue ganhar mais de dois mil reais por mês. Eu digo, assim, não de faturamento de lucro mesmo, mas de um bolso de dois mil reais. Você acha que é fácil, tipo assim, é possível, é tranquilo, ou você acha que é algo muito distante? Não. É possível, mas não é fácil. Enquanto o Banan, o cara, tem que realmente correr atrás daquilo ali. Eu posso te falar que hoje eu, eu ganho dinheiro, mas com a questão de dar consultoria, da academia, dos trabalhos que eu faço, são voltados ao esporte. Mas eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu não ganho, não estou aqui sentado e os meus patrocinadores estão me dando dinheiro pra mim falar assim, olha, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, não preciso só ficar por conta da minha academia. até porque o meu custo é alto, de suplementação, de tudo. Hoje é mais de bom porque eu tenho a suplementação da Brands Cool, tenho os erogênios, o Talanderan, então tipo assim, eu tenho patrocinadores que me fornecem o que eu gastava antes, eu não estou gastando mais. Já ajuda muito, né? Já ajuda bastante. libera uma condição financeira no fundo mesmo, maior. Sim, sim. Porque aí eu posso tirar da minha planilha lá de gastos, coisa de até mais de 2 mil reais. Hoje, o cara que está do zero e está vendo esse vídeo aqui, e ele nunca treinou, ele quer começar a treinar. E ele sempre chega quando ele fala assim, Fihara, quanto tempo eu demoro para chegar no shape? E aí eu falo, claro, isso é muito, varia muito o seu tempo e ele vai, né? Mas assim, para o cara chegar no shape de um imenso exílio, o cara que não treina, você acha que é possível esse cara sair do zero, o cara que tem uma linha já para essa competição, sair do zero, subir no palco e performar bem em 2 anos, você acha que é possível isso? Sim, sim, não é possível. E por hoje esse cara tem que ter que ter que ter. Mas, é aquele negócio, é 2 anos dedicado. Não adianta o cara falar assim, ah, daqui 2 anos eu vou competir e continuar saindo para a balada todo final de semana, bebendo, fumando, furando dieta, qualquer coisa, fura dieta. Aí não adianta. Se ele pegar ele. Posso dizer que se o cara tiver uma genética boa, às vezes até com menos de 2 anos ele consegue. Se ele já tiver, você vai, uma linha já, você é aquele cara que não treina, mas você já olha para ele se empolgar, tem uma linha bacana. E você acha que se o cara deveria começar, óbvio que aqui, a gente está falando das mentiras do Marcão, aqui se a gente fosse gravar passo a passo e dar dias gravando, né, Marcão? Mas assim, se você puder essa mentira para começar, então você é por onde? Por exemplo, qual o primeiro profissional que esse cara tem que procurar? eu acho que se ele procurar ou um coach bom, que tenha o conhecimento voltado para realmente o campeonato de competição, ou então, o coach se acha que o João é bravo, né, cara? Aí o cara tem que ver qual que é o bom e que financeiramente ele consiga pagar, né? Porque apesar de ter muito cara bom, tem muito cara da gente que cobra caro. Não seja errado isso. Cada um cobra o que acha que o trabalho dele vale, né? O conhecimento, né, que é um sim. Mas tem muito coach bom aí com um preço mais acessível que dá para ele procurar esse cara. No caso aí, eu posso estar até falando e me recomendando. É, isso que eu acho que eu estava deixando você falar. E o Marcão faz esse trabalho e com preço até acessível. E você acha, no caso, procurar um profissional com você em primeiro lugar, você é mais indicado porque você vai dar o caminho da onde esse cara vai percorrer. Sim, sim. Eu acho que o cara tinha que procurar ou um coach que já tem o, né, o Ivan falei, já tem o costume de estar trabalhando com atletas, né, se o interesse do cara é realmente virar um atleta, ou um coach que já é atleta, que pelo menos tem um certo conhecimento que consegue passar com uma experiência de vivência mesmo. Show de bola. Marcão, quanto foi que você deu o teu primeiro beijo grego? Não, eu estou dissonando. É só uma gente brincar que está chegando no final da entrevista. Não, vai para cá. Vai para cá. É melhor. Não, para a gente... Espera aí, mas aí... O que tem a ver com a entrevista dessa parada aqui? Não, para ensinar um astral mais divertido, galera, se você pudesse dar uma tinta para que tenha visto esse vídeo aqui, Marcão. e do outro lado, apesar do que eu vou te falar, tá? Do outro lado, tem um cara que o seu amigo ia competir, ele já treina, ele tem um jeito legal e tudo que ele tem na vida ali é um carro. E ele vendeu esse carro para pagar uma mentoria com você. Qual que é o conceito mais importante que gostaria para esse cara ter no vídeo? Como se ele fosse, sei lá, ter um filho no futuro. Não de academia. Agora, o programa é fundamental de vida. Desprez de vida. eu já iria achar errado ele ter vendido o carro. Sendo que é o único bem que ele tem, mesmo que o carro pode ser que dê mais despesa, porque a gente sabe que ter um carro não é barato. A gente tem despesa, gasolina, se for um carro que ele precisa no carro para trabalhar, eu acho que o primeiro conceito seria ele não ter vendido no carro. Não fazer essa loucura. Se hoje o cara chegasse para você e falar assim, Marcão, quanto custa o meu torino por um ano? Você vai dizer lá, hoje está rolando 15 mil. E o cara tem um carro e chega a fazer isso. Ele vai dizer, então, eu vou vender meu carro e eu tenho, sei lá, um vale, ele está custando isso e eu vou te dar essa renda e você, porra, me acompanha. Você quer dizer que você não aceitaria esse dinheiro? Eu iria aconselhar ele a não vender um carro. Roberto, entra de alguma outra forma, para mensagem, eu até o caso inteiro não consigo combinar com o cara. Não, você vai realmente fazer um ano? Faz um contratinho que ele vai realmente pagar um ano? Então, você compre ele, pode pagar, pensar, para ele não ter que fazer essa loucura, que às vezes... Agora, se ele fala assim, não, eu tenho dois carros, vou vender um, aí tudo bem. Ou ele fala, ah, o carro nem uso, o carro só de parceiro, aí tudo bem. mas se for um carro que ele precisa daquele carro para trabalhar, para fazer a renda, aí é loucura. Eu acho que ele não deveria fazer isso. Chega igual. Então, eu iria dizer também para o cara, tem outras formas, né, dele correr atrás, fazer um dinheiro para ele poder pagar um, custear esse sonho. Sim, sim. Porque, por exemplo, ah, eu tenho um sonho de ter uma Ferrari. Beleza, como é que eu vou fazer para ter uma Ferrari? se eu quiser realmente me correr atrás, fazer dinheiro. Porque nem se eu vender, sei lá, minha casa, eu consigo comprar a Ferrari. Entenderam? Então é a mesma coisa. O cara, é um sonho. Mas esse sonho não precisa ser imediato. Esse sonho pode ser jogado para frente, um ano, dois anos, planejado, 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 para ter o dinheiro para ele não precisar fazer uma loucura, assim, de vender alguma coisa para pagar aquilo ali. Porque vai que, mesmo com a mentoria, mesmo com tudo certinho, eles vão conseguir. Que tem muito disso também. Vai ser frustrante. Porque o cara paga para você para ter uma mentoria, não paga para você para ter sucesso. Exatamente. Não tem como comprar o sucesso, né? É o esforço dele. Ele vai ter o resultado. Ele vai ter, né? Eu vou mostrar para ele o caminho, mas se ele não trilhar o caminho 100%, o resultado não vai mais vir. Beleza. Marcão, obrigado, meu irmão. Eu tenho que receber o meu trabalho. Valeu. para a gente encerrar, duas perguntas rapidinhas. Primeiro, na sua opinião, qual que é o suplemento pior de todos? É aquele que é a enganação. Você acha que não funciona? Pior de todos? É. Eu sei se suplemento que eu não uso. Para mim, não funciona. Bom, é, entendeu? Hoje em dia, o pessoal fala muito do BCA, né? Do BCA que... Ah, porque, na verdade, não é que não funciona. Para funcionar, você tem que tomar uma dose muito alta e é um suplemento que não é tão barato. Então, custo-benefício para você ter resultado é péssimo. Então, seria o último suplemento que eu recomendaria a pessoa utilizar. Qual seria o suplemento que você disse assim? Não, fiar nesse suplemento aqui, eu não posso viver assim, esse aqui é bom demais. Vamos tirar o whey protein que digamos que é o... É, eu iria falar que eu ficaria entre os dois, que seria o whey protein e a creatina. Creatina, é, a creatina é bom demais. Porque a creatina, ela tem um custo-benefício um pouco bom, porque ela é barata, né? Se você colocar, ela é barata e ela realmente dá um resultado. Hoje, quanto custa uma creatina da empresa que te patrocina? Só para ter uma ideia pessoal que de repente quer 50... É, por aí, depende da... Dosada. De quantas gramas, né? Eu normalmente pego a de 500 gramas, que para mim 150, 300 gramas já não é legal. Eu já pego a com mais, né? Qual dosada você usa por dia de creatina? Ó, já usei mais. Lembrando que aqui é o marcão, né? Não é você, então... É, hoje acho que a dose legal de creatina é 10 gramas. 10 gramas. Pode ser 5 pré-trein e 5 pós-trein. Deixa eu perguntar. Mas eu já usei uma quantidade maior, mas hoje, normalmente, eu uso mais de 10 gramas. Já é o suficiente. e agora, para a gente encerrar, falando de hermogênios, qual você acha que, tipo assim, cara, não é por aí, não gostei, usei, não gostei, ou enfim, ela usa muito isso, acha que isso vai dar resultado, de repente, não é assim. É, eu e... Também são dois. Hemogenin e o Janardom. Caraca, eu comecei isso no Hemogenin, irmão, cagada que eu fiz, comecei isso no 20 caixinhos de Hemogenin. Nossa! É um, né, um hemogênico que... Fortíssimo. Forte. Muito patotóxico. E que os ganhos que você tem com ele não são ganhos tão reais. Beleza, lá ganha 10 quilos, mas 8 de água, 2 de muso. parece uma bolachinha, uma bolachinha. Sim, sim, sim. São dorquita, são suplementos, são hemogênios, porque o ideal é você usar mais ali na finalização, no final de um protocolo e sempre uso mais curto. Não usar ele muito prolongado. Inclusive, o teu caso fala bastante sobre tudo isso, sobre todo esse mundo, né? E qual é o recorrente que você já usou esse cara? Então, o GHDH, essa brincadeira, vamos pagar os hormônios, né? Se tu socares, esse aqui, é o melhor. Olha, eu vou falar que seria testosterona porque a gente que é homem, não tem como você usar nada sem estar usando a testosterona. O pessoal faz muito precisa ver, o pessoal está chegando no verão, ele vai lá comprar óxido porque acha que é fraquinho e não usa uma testosterona. Ou usa uma estana oral e não usa uma testosterona e não usa uma testosterona. Sim, porque vai, o seu corpo vai assimilar como se for, porque são derivados de testosterona. Sim. Seu corpo assimila como se fosse uma testosterona, porém não é uma testosterona. então você quebra o seu corpo a produção, só que aquilo não é a testosterona, então ele não vai, tipo, repor a testosterona que você parou de produzir. E aí o cara brocha. Aí vai só baixar, né? A sua testosterona vai só baixando, dependendo da pessoa, ela pode ainda aromatizar e aumentar o feminino e aí por isso que acaba tendo esse problema de brochar. É, porque é um, como é que eu posso te falar, cara? Eu não gosto de falar muito disso, mas é uma verdade que a gente vive, não só a gente que usa hormônios, o cara que não usa também. Sim. Porque às vezes não é nem por causa, não é nem uma questão hormonal, é falta de confiança. Sim. O cara olha, você olha os polícios. A gente sabe que, né, a questão de bebido e de brochar ou não é muito mais psicológico mesmo. Oi, irmão, obrigado de coração, mais uma vez, por ter recebido aqui. Valeu, papo legal demais, espero que tenha gostado. Em breve, o Marcão vai dando lá em Curitiba, nós vamos gravar outro vídeo ou eu vou vir aqui em Bernaz e vamos gravar outro vídeo e é importante demais que você participe, cara. Eu acho que uma das coisas mais importantes para você ter sucesso na vida é você ser um cara participativo. Então agora é essa hora, é a hora que você vai mostrar que você é participativo. Deixe seu like aqui embaixo e deixe alguma pergunta para responder o próximo vídeo com o Marcão. A gente vai selecionar, tipo assim, cinco, dez perguntas das mais legais, vai mostrar aqui na tela e vai responder vocês. Bom? Segue o Marcão nas redes sociais dele, cara incomoda, manda recado, chega lá, fala, vim pelo Fialho, eu quero fazer consultoria, eu quero fazer isso. Comenta nas fotos dela também. Vai no canal, vai no canal, vai se visitar o que é muito importante se você tem qualquer dúvida sobre o mundo barulho. O canal fala tudo sobre a real, sem frescura. Sem bim-bim, sem frescura. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Valeu, galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.